Questão, né, atuou-se comandante-geral Penetelho e comissário Faustino da Costa, relaciona a implementação do estado emergente na fase da sanula recintouro no confinamento obrigatório no município de Lí, na implementação cerca sanitária no município de Balon. Faustino, com a comunidade roto, atuando a matemática e uma, onde há a prevenção da surda do Covid-19, bem-vindo a semana que cumpre, Penetelho se atua no criminaliza o que apresenta no Ministério Público. Implementar resolução, né, baseia a pontusira, né, temi ou na geleten, sem halor negociação, né, lei, né, existe. Halor fiscalização máxima do estado emergência, a hujus e fronteira, né, aplica a nível território nacional, nos fronteiras, né, entre município Ida e município Siracelo. Garantiga ter movimentos, né, lá ou não circula, né, baseia a dit, com a resolução, né, existe. Mas é dito, mas que a contra não atuir lei hiracné, Penetelho se atua, criminaliza, não é imediato. A presença do Ministério Público, né, considera a necessidade, lá obedece que ela cumpre a ordem de autoridade. Faustino afirma que é autorizada na comunidade, que é uma atuação hospital ou clínica, que é uma necessidade básica de Siracelo, que é uma resolução do governo. O governo deve criar uma condição rodilhosa no kiosque, supermercado, mini-mercado, que é uma necessidade básica no banco de Siracelo, no nosso centro de abastecimento combustível de Siracelo. O que a resolução do governo Nian Mos autoriza a atua ema roto nebe ralar o serviço profissional Nian, o que a companhia privada Siracelo continua ralar o Siracelo no serviço, não tem que reautorização. O que o Ministério relevante no trabalhador, companhia Nian, tem que retar autorização. O que o Ministério, o Turismo e o Comércio na Indústria, nebe ni formulário, coloca ona e retabela a resolução do governo. Napolão Severo, César Dias Guterres, Xemén.